Antes de sentar os detalhes de testar, testar tudo, o carro andando, a princela abrindo e desidentificando, é isso aí, sabe? Eu acho que tem que testar. Vocês pediam testar enquanto não chegaram. Você entendeu? Você entendeu? É, eu queria. Como vai, Bruno? Não, tá aqui, tá? Não aparece nada Ah, não faltou? Parou, parece Ah, não, também que eu baixe fora Primeiro e terceiro agora É isso aí, eu acho que não precisa não Ah, deixa o doido, eu acho que não precisa É, 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 é